Boa tarde, galerinha do Teutube, começando mais um vídeo para o canal. Estou indo para o gigante, tomar uma gelada. Eu tomei banho agora, e dormi até agora, e agora estou indo para o gigante, tomar uma gelada, e fazendo vídeo. Eu quero fazer vídeo para não deixar sem vídeo vocês aí, e sem, e fazendo vídeo. Então, hoje é domingo, domingo, e, ó, ontem não deu para postar vídeo, que eu estou fazendo os vídeos com a outra câmera. Aí, estou fazendo agora um pouquinho para vocês, e já vão deixar um like nesse vídeo aqui, curtidas, comentários, e o sininho. Vão se inscrever lá. Então, eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Fui. Um abraço do Gordinho Gostoso.